Você tá achando graça de quê? Hein? Você tá achando graça por quê? O que é que você vê graça nisso? Hein? O que é que você tá achando graça? Você tá achando muita graça, hein? Você acha engraçado isso? Você acha isso engraçado? Você acha engraçado? Você acha engraçado? Vai dormir, você sabe? É...